Em Brasília, Supremo Tribunal Federal anula duas condenações de Gedel Vieira Lima no caso das malas de dinheiro. Carolina Abelim. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou o recurso apresentado pela defesa de Gedel Vieira Lima e por três votos a um caíram as condenações de associação criminosa e danos morais. As penas haviam sido impostas a ele e ao irmão ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo caso do bunker encontrado em um imóvel em Salvador em 2017. No local, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais, valor que, segundo o Ministério Público, seria de propina. O julgamento do recurso apresentado pela defesa do político foi virtual. O relator, ministro Edson Fachin, foi contra. Já Gilmar Mendes se posicionou a favor, voto seguido por Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. O argumento de Gilmar Mendes é de que Gedel e o irmão possuem estreitos vínculos familiares, não podendo, portanto, ser considerado prova de associação criminosa. A condenação por danos morais no valor de 52 milhões de reais foi anulada porque, segundo os ministros, não existiam fundamentos suficientes para fixar o valor do dano coletivo. A condenação por lavagem de dinheiro foi mantida pelos ministros. A pena de Gedel Vieira Lima foi reduzida e fixada em 13 anos e 4 meses. Ele se encontra hoje em prisão domiciliar. O benefício foi concedido em 2020 em função do Estado de Saúde e da pandemia. O overture da pandemia. O overture da pandemia.